Bendito é o Senhor e digno de todo louvor Santo, 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 Rei dos Reis, Príncipe da Paz, Leão da Tribo de Judá Em Tuas mãos eu coloco a minha vida nesse momento A vida de todos que oram comigo E eu peço a proteção do Senhor sobre nós Guarda-nos como a menina dos Teus olhos Esconde-nos a sombra das Tuas asas, livra-nos do mal Sustenta-nos, abraça-nos, protege-nos Que nosso dia seja vitorioso Faz com que os casais que estão brigados hoje Façam as pazes, Pai Nunca mais se separem Cuida de cada um deles É o desejo do meu coração em nome de Jesus Amém